Em época de Natal e Ano Novo, o número de criminalidade costuma aumentar, principalmente porque a população viaja neste período. Em Blumenau, porém, o número de ocorrências praticamente dobrou em relação ao ano passado. A proprietária desta lanchonete está inconformada. É a terceira vez que seu estabelecimento é assaltado. O prejuízo foi superior a R$ 1.500. Eu acho que falta muito policiamento. A gente não tem segurança nenhuma. A gente trabalha sem segurança nenhuma. O centro, depois das 10 da noite, fica totalmente livre aos bandidos. O policiamento é totalmente falha. Na véspera de Natal, dois homens abriram um buraco com o pé de cabra no banheiro da lanchonete. Além de uma grande quantia em dinheiro, eles levaram bebidas e comidas. Dona Ilze faz um apelo. Tem que ter mais policiamento. Peço ao novo prefeito, Napoleão, que providencie isso. Mais policiamento para a gente, mais segurança para a gente poder. Porque, afinal de contas, a gente paga nossos impostos todos os dias e a gente não pode ter nenhum Natal, nenhum Ano Novo com tranquilidade. A polícia militar informa que as rondas continuam sendo feitas nesta época do ano. Mas que boa parte do efetivo foi deslocado para o litoral. Tomar alguns cuidados simples, como suspender a assinatura dos jornais e pedir para vizinhos ou parentes recolher as correspondências, podem evitar chamar a atenção dos bandidos. Afinal de contas, todo cuidado é pouco.